salve galera ligada no canal top bus seja bem-vindo a mais um vídeo se inscreva no canal deixe seu like e ative o sininho das notificações expresso Guanabara de Goiânia para Natal Itapemirim de Brasília para o Rio de Janeiro E aí 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 Gostou do vídeo Gostou do vídeo? Dá aquele like Se inscreve no canal E ative o sininho das notificações Até o próximo vídeo E aí E aí E aí